O que é esse mesmo, sabe? Devemos saber de que os sejam. Eu quero dizer, meus amigos, já tenho que o investidor agora. Eu trabalho na matéria, mas eu tenho que o pessoal que vai servir. Muito obrigado, Brasil. Nada de rentir. Obrigado, Brasil. Muito obrigado, Brasil. Obrigado, Brasil, meu amigo. Obrigado, Brasil. Obrigado.